Muitas das vezes que eu percebo, não só com as minhas alunas, mas com as minhas clientes ou até mesmo quando eu atendo os casais e tudo eu percebo que tem muita mulher que até hoje elas se importam muito mais com o prazer dele do que com o próprio prazer num sentido de querer agradá-lo, né? E aí o que que acontece? Quando a mulher ela fica numa coisa de só agradá-lo, de só pensar na performance fica com medo de fazer alguma coisa diferente o quanto que isso acaba atrapalhando a mulher de chegar ao orgasmo, tá? E isso é algo que eu vejo, gente, mas eu vejo muito isso no consultório muito, 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 muito e já vi também porque que as mulheres acabam cometendo esse tipo de erro, né? Porque, por exemplo, elas acham que não precisam ter prazer E aí, sabe uma coisa que é, quanto mais você faz uma coisa, mais você quer fazer Quanto menos você faz uma coisa, menos você quer fazer Com o sexo é a mesma coisa Quanto mais prazer você tem na relação, mais prazer você quer ter nas suas relações seguintes E quanto menos você se importa com você, com o seu prazer, de você se satisfazer e ficar numa coisa de só pensar no outro O que que acontece? Você vai meio que criando um mecanismo dentro do seu corpo Como se não fosse importante você ter orgasmo E aí você realmente condiciona o seu corpo a você não ter E aí o que que acontece? Engraçado, de repente, uma mulher que normalmente não prioriza o seu orgasmo Não prioriza o seu prazer Tem dificuldade de ter orgasmo Hum, será? Sim Porque justamente Ela não se valoriza ali naquele momento Então, o corpo dela entende que aquilo ali não precisa acontecer Que aquele prazer todo, porque o orgasmo é o ápice do prazer Eu digo que é uma sensação emocional e uma sensação fisiológica do nosso corpo É o ponto máximo do prazer que se pode ter numa relação E aí quando ela informa isso pro corpo dela De que aquilo ali não precisa acontecer De que aquilo ali não é importante O corpo dela vai entender, vai falar Beleza, então tá tudo certo A partir de agora a gente não precisa mais focar nisso E aí você vai tendo cada vez menos prazer na relação Cada vez menos prazer na relação O que que vai acontecer? Você vai querer fazer cada vez menos sexo Por quê? Porra, imagina Um negócio que não é bom pra você Que não é prazeroso pra você Você vai fazer por quê? Você não vai fazer Você vai começar Ah, não quero, tô cansada Tô com preguiça Tô com dor de cabeça Tô, sei lá, tô com dor Tô com menstruada Tô com, sei lá Você vai inventar qualquer disco Tô com sono E aí você vai começar o que? A espaçar isso É engraçado porque hoje mesmo, né? Eu tava atendendo uma cliente que ela tá há dois meses sem transar E semana passada eu atendi uma casados mais de um ano sem fazer sexo E se dão super bem, tá tudo ótimo E aí ela falou, Sueli, tem alguma coisa realmente errada comigo A gente se dá super bem e tudo Não tem nada de traição e tudo Só que simplesmente eu não tenho vontade E ele acaba se masturbando e a gente fica nessa Vocês estão entendendo a gravidade? E vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Da importância de se ter prazer numa relação sexual com o seu cônjuge Com o seu parceiro, no seu relacionamento Porque se você começa a não ter prazer na sua relação Você acaba se distanciando de você, do seu cônjuge, do sexo, de tudo E aí é isso, vocês passam a virar tipo amigos